E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG Online. Eu que estou meio, meio down hoje, mas o Modesto vai me ajudar, né Modesto? Modesto tá aí hoje com a gente, então é isso aí. Galerinha, não esquece de deixar o like no vídeo, Modesto, fala aí, dá oi, velho. E aí, rapaziada, from the from, fala guerreiro, tamo todo mundo junto. Como foi? Deu tudo certo lá no Regional de BH pro senhor, quase, né? Perdeu as duas últimas, mas quase que vai, faltou um real, um real, o menino topar, mas não topou. Mas tem problema não, topando, não topando, nós estamos aqui, né, velho? Nunca precisou não o senhor ficar bem aí, a gente sabe que o senhor joga bem. Vamos lá, hoje, galera, a gente vai trazer Venossauro com Mega Bedril e Genesect Shine. Funciona? Vou ser bem sincero com vocês, eu e o Modesto, antes dessa gameplay, a gente testou. A gente jogou 4, perdemos as 4. Mas, a gente sabe que agora a gente tá preparado, entendeu? Sim, é porque... Agora a lista tá enxutada, a gente tava enxutando a lista. Agora a lista parece perfeita, é muito mágica essa lista, entendeu? Vai ser bom pra caramba. Bidif, Bidif. Bidif, que eu vou explicar pra vocês. Olha só, ele é o Totem da Selva, cara, esse rapaz. Venossaur. Habilidade dele, toda energia básica sua vira 2 de grama, ok? Então beleza, aí nós vamos pra Mega Bedril. Mega Bedril com 2 energias de grama, ela bate 40, deixa o oponente envenenado por 4, paralisa ele, descarta todas as energias ligadas nela. Que no nosso caso vai ser 1, se a gente tiver com o Totem da Selva em campo. Sim. O que a gente não conseguiu fazer em nenhuma partida enquanto a gente treinava, foi por isso que a gente perdeu todas. Mas, vai dar certo. E a gente tem aqui o nosso brother, Genesect Luminescente, o Shining Genesect aí, né? Que é o nosso amigo Cabotop, só que metalizado. Com 130 de vida, não morre pra Golisopode, não morre por um monte de coisa, Deus, essa coisa. Golisopode, principalmente. Ele tem a habilidade do Flareon X, tá? Se você não é de casa, ele pode puxar uma energia de grama de algum dos seus pokémons pra ele. E aí as energias nele, se tudo der certo, né? Se o Totem da Selva estiver em campo, vão valer por 2. Ele tem o ataque do Keldel, o ataque do... Cara, tem tanto bicho que tem esse ataque. O ataque do próprio Flareon X. Ah, é de Slash também. É de Slash. Tem muita gente que tem esse ataque. 3 energias em colores, batendo 50 de dano mais, 20 pra cada energia de grama ligada nele. Então, uma energia já é... Não é 90, porque precisa de 3, né? Mas assim, com 2 energias, ele tá batendo aí 130, né? Com 2 energias só, então. E aí, com 2 energias, a Gardevoir vem com 2 energias, ele não morre. Ele fica vivo porque ele tem 130. E ele não toma faixa de escolha. Eu gosto muito desse rapaz aí. Como ele é ultra raro da coleção, vai ser difícil, né? Não fiz unboxing ainda, ó. Tomara que saia no meu aqui. Ô, Modesto, tem que tirar o quê? Milzinho ou... Eu vou abrir meus boosters daqui a pouco aqui, ó. Da Tchacopag. Tem que ser Milzinho... Milzinho. Milzinho é melhor? Milzinho, Girashi... O Girashi também. O Girashi? É. Ah! Melhor do que o Genesect? No momento? No momento, sim. Girashi... Girashi, Milzinho, Zoroark, pra você vender e conseguir uma graninha. Entendi. Bom, pessoal, base... Basicamente, a gente tá aqui pra gerar entretenimento pra vocês. A gente vai com 3 ventilador de campo, que vai remover uma combinação de até 2 ferramentas e estádio em jogo. Mas a gente tem um ataque da Bedrill, que remove 2 ferramentas em jogo infinito, tá? Antes de sair o ventilador de campo, quem fazia esse papel era essa abelha aqui. Aí saiu o ventilador de campo, a abelha não vale mais nada. A loja mais próxima de você vai ter infinitas boxes da Mega Bedrill, pode ter certeza. O cara faz até promoção, se você pedir, tá? Exatamente. A gente tem Oranguru, Instruct, vai comprar cartas até ter 3 cartas... Você pode comprar até ter 3 cartas na mão. É um drawpore nosso aí pra late game. Cara, eu tô incomodado, vocês não tão vendo, né? Porque o computador grava a tela, mas a minha tela tá com problema. Então tem vários... Uma linha azul, assim, uns deadpicks errados. Mas isso só eu que vejo. Mas isso me atrapalha um pouco, por isso que eu desconcentrei aqui. Vamos lá. Três tapuleles, vai entrar em campo, vai buscar um apoiador em campo e vai buscar um apoiador no deck e colocar na mão. A gente vai com duas energias em colores pra bater com empuxo de energia, ou seja, uma energia de grama, tá? Tá batendo 40 e vezes as energias ligadas no brother ativo. Então também pode ser um booster aí pra tapulele. Mas tudo que a gente tá falando depende desse cidadão estar em campo, porque uma energia de grama vale duas de grama. Se ele estiver em campo, vai dar tudo errado. E a gente espera que não. Com isso a gente vai com a nossa linha aqui toda. A gente vai com uma recuperação de energia, nove energias básicas de grama e a gente vai com um super bastão pra voltar essas energias. E também voltar alguns pokémons juntamente com a maca, dependendo da situação. Bom, o resto é tudo muito padrão. A lista aqui é a nossa linha, a gente baseou muito no Vicabulo pra montar esse deck. Pode ser que a gente esteja totalmente errado, essa ideia nossa seja totalmente bizarra. Mas eu quis tentar mesmo assim. E o nome desse deck é MC Pikachu Cadê o Meu Back? Porque é a nova música do MC Pikachu. Se você ainda não conhece, saindo desse vídeo, você pode ir lá e assistir. Acho que a gente deve incentivar o nosso MC favorito aí, com o nome da... Que incentiva a nossa franquia, divulga a nossa franquia. Ajuda a nossa franquia a permanecer firme e forte dentro do nosso território nacional. Com buscas muito boas, né? Tipo, por exemplo, a gringada. A gringada adora vai e toma. Vai e toma é um clássico. Vai e toma. Vai e toma. Vai e toma. Vai e toma. Os gringos, tudo vai. Você vai ver. Nos Internationals de São Paulo, qualquer torneio internacional que você vai, você conversa com o juiz. Os juízes manjam, vai e toma, tá? Isso aí eles sabem. Pegamos o vulcão, hein? Pegamos o vulquênio. É o Tolos? Talvez. Talvez. É o Tolos, pra gringada? Que isso. A gente vai... Vamos fazer o Venossauro aqui. Vai dar bom. Vai paralisar. E a gente mata ali, ó. Se bater com... A gente precisa do quê? De um milagre. Porque olha só. A gente tem que bater com a Mega Bidrill, com o Spirit Link, fazer a Mega Bidrill com o Spirit Link, dar o ventilador de campo, pôr a faixa de escolha, tá com o Venossauro em campo e, cara, eu não faço a mínima ideia de como é que faz pra ganhar. Sério. Olha aí. Nossa, com essa mão dá pra ganhar, hein? Olha aí, velho. Tô quase dando bridge, gente. Sabe pra quê? Pra Bidrill. Pra Bidrill. Você pira? Piro. Não, mas é muito sério isso que eu tô falando. Eu sei, velho. Não tô te negando. Tô quase dando Bridget pra Bidrill e só, mais nada. Porque a mesma Bidrill sendo básica, né? Ela tem aquela incrível... Aquela incrível regra, né, senhorita Bridget? Meu Deus, é uma Del Fox, meu amigo. Prepara pra gente passar vergonha e ficar marcado nesse marco. É o cara aí, o cara da sociedade. É o cara, é o Tô... Não é não, é o Tô no... Que, 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 que? Ele tá no... Que, 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 que... Eu não sei ler o nome dele. O nome dele é muito difícil. Caramba, mano. Essa Bridget é pra... É pra Bidrill. Fudido. Desculpa. É pra Bidrill. Mano, a gente vai ter que dar Bridget pra Bidrill, velho. Não tem um... Vai ser loucura isso. Mas ao mesmo tempo tá certo, entendeu? Nossa, dá um N. N, nunca, né? Jamais. Del Fox. Ela tem que dar Bridget, né, ela? Não sei, eu não sei como funciona esses decks diferentes. Del Fox bate de acordo com as energias em campo. A gente não vai ter quase nenhuma. Ah, então... Então ele vai ter que pôr um monte de energia. Ele bate 20, eu acho, pra cada energia, né, Del Fox. É, mas... Mas ele é de fogo, né, velho? Ele é de fogo, sim. E daí? Bate na fraqueza, mal triste. É triste. Tipo o Sogalil Novo. Como é que é o Sogalil Novo aí? Que você falou? Todo mundo tem fraqueza a qualquer coisa. É Rainbow Weakness, é isso? Não, o Sogalil Novo... Ninguém tem fraqueza. Tipo um câncer. Ah, ninguém tem fraqueza. O jogo é justo. Tipo... É tipo quando a gente joga na liga com o amiguinho. A gente... Tipo assim, o deck do amigo é de água. O seu deck é de fogo. Aí vocês... Não. Então, beleza. Vamos jogar sem fraqueza aqui, tá? Pra gente ter um jogo... Quando você chega lá na liguinha... Quem nunca, né? Eu já fiz isso demais quando era mais novo. Meu Deus. Ainda mais que eu jogava de Sneasel, mano. Era deck noturno. Ninguém apanhava pra noturno naquela época, né? Não existia fada. Mas fada não apanha pra noturno. Fada não apanha pra noturno, inclusive. É verdade. Ah, Disney tá como? Não, ninguém... É Bridget demais pra Bedrill. Meu Deus do céu. Bridget... Olha, só tem uma Bedrill ainda. Era demais. Mano, Bridget Bedrill, Spirit Link... Não, 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 não... Não liga o link. Não liga o link. Deixa na mão. Liga a float na frente e passa. Mano, liga o link. Não liga o link. Mano, a gente só tem dois links. Não liga o link. E finaliza. Vamos ligar o link. Finalizei. Passei o meu turno. Mano, como que ele colocou quatro energias? Ele deu dois Elixir, né? Mano, ele pôs quatro energias no turno ali. Eu nem vi, velho, isso acontecendo. Ele pôs a quinta agora, cara. Mano, eu tô feliz que eu não vi um Volcanion até agora. Se continuar assim, tô maravilhado. Porque se eu tiver que tomar 20 vezes 2, tá de boa. Tô suave. Ô, deixa eu te contar um negócio. Você sabia que se a gente colocar duas energias no Genesect, a gente mata o Volcanion? Brabo, né? Não, eu tô só te contando. Às vezes eu não tinha feito as contas. Ah, a gente fez, pô. Era 130. Você falou, inclusive. Mas você não... Eu falei, mas você tinha parado pra pensar que a gente mata o Volcanion com isso? É, a gente mata qualquer... Mano, ele bateu. Eu vou passar mal que a gente vai fazer o Spirit Link, o Venossauro. Caramba, velho. E o Totem. Nossa. Mano do céu, velho. Olha o que vai entrar em campo agora, cara. A gente nunca fez o Venossauro, gente. Em todos os nossos treinos. É inédito. Nem a gente sabe o que acontece depois daqui. Você quer dar o Ouro Guru pra um? Sim, com certeza, gente. Nada, quer ver? Olha essa energia com o Venossauro. Calma, põe na Bedril, pô. No Bedril mesmo? Sim. Vambora, NZ aí. Não veio! Como assim? Tá, só passa. Você é louco? Ué, você vai fazer o quê? Não sei, mas não quero passar. Não, você não vai ficar ticando o dano, não, pô. Do Abedril. Não, só passa. Passa o Coranguru na frente. Vai na cal, vai na cal. Deixa eu te falar. Você sabe que no próximo turno a gente podia ligar uma energia no Genesect, puxar com a habilidade dele... Ele, Lelê, Guzma e matar alguém do banco. É isso que eu queria fazer. Você quer dar Lelê no próximo turno? É, no próximo turno só pode finalizar. Bom, eu tô pensando em uma coisa no próximo turno, velho. Quanto divisa tem a Del Fox? Fala pra mim que é 130. Nossa, que roubado, mano. 140. Que roubado, velho. Por quê, sabe? Cara, cadê o Puka? Vou mandar um e-mail pro Puka agora. Cadê? Caio Sutevich. Deixa eu ver. Acho que é Caio... Não pode falar, né? É... 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 Vou falar, foda-se. Acho que é ca. Caio Sutevich. Arroba Pokémon.com. Deixa eu ver aqui. Vou mandar. Vou falar. Senhor, o que o senhor anda fazendo estrategicamente? Por quê? Por quê? Ô, eu tô triste, mano. Deu errado o nosso trem. A gente ainda perdeu a energia, velho. Ué, mas o que a gente vai fazer? A gente pegou fraqueza, velho. Não, mas a gente tem uma resposta melhor do que essa sua aí. Ué? Poxa, se qualquer um que você deixasse na frente, ele ia fazer a mesma play, velho. Mano, a gente vai bater de lê-lê, então. Você quer dar lê-lê pra alguma coisa ou só bater de lê-lê mesmo? Quanto que ele bateu na vidril? Nossa, foi muito, viu? Calma aí. Onde fica isso, hein? É só abaixar um pouco. Não, você abaixou muito. É o último turno dele. 320. 160. 160. A gente vai ligar um, 180. A gente vai morrer do mesmo jeito com a lê-lê. Depois você quer voltar com o N, o que você quer fazer? Eu... Não, 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 não. Faz o seguinte, bate de oranguru, mano. É um prize. O oranguru não bate. Ah, é verdade. Lixo. Ninguém tá batendo. A única pessoa que bate aqui é a lê-lê. Tá bom. É isso. Você quer puxar um Guzman ou não? Puxar uma lê-lê, né? Uma Bridget, né? A gente vai dar as camó. Ah, não, a gente puxa o Guzman, mata o Fenequim do banco, aí diminui o dano da Deufoto. Olha, que gênio. Palma, gente. Só isso? É. Foi a play, hein? Curti. Você gostou? Gostei. Então... Deixa eu te falar, se ele tiver uma Double, a gente tá do mesmo jeito, tá? Ah, tudo bem, mas foi o... Era o que era pra fazer, certo? Era o que era pra fazer, com certeza. Cara, essa ideia é tão boa, velho. Eu tô assim, sabe? Eu queria tanto que Venossauro funcionasse com Mega Bedrill. Eu juro pra vocês, velho. Eu queria. Mas parece que... Deixa eu te falar, isso aqui jogo no deck de grama. Parece que a gente precisa sair, mano. Se for jogar de Shining Genesect, às vezes é só Shining Genesect. Só Shining Genesect, ó, modesto. Só Shining Genesect. Quatro e... E Venossauro. Cinco, 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 cinco Venossauro com cinco Farikand. Será? Será? Só bater de Genesect mais com Belt? Olha aí, mano. 170 de vida? 170, velho. Duas energias, 170. Ó, acertou o Elixir do turno. Nossa, mano. Ô, não é ruim não, velho. Esse cara é bravo, hein? Mano, dando um prêmio, cara. Mano, é o seguinte. Se ele for fazer só isso aí que ele tá fazendo, se a gente conseguisse dar um Gusma de novo, que a gente não consegue, a gente tem que preparar outra Lelio, então. Nossa. Agora esquece. Agora... Agora nós voltamos de... Home behind mesmo. Agora é louco. Isso é louco. Mano, mas nós vamos fazer um Genesect grande aqui. Relaxa. Nossa, um Trevenan X ia vir em coma também, né? Como assim, um Trevenan? Você quer bater... Por que você quer o Trevenan? Para não recuar? Ah, o Trevenan é bom. Eu sempre achei a carta boa. Mas é o Genesect piorado, não? Ah, não é não, velho. Ele tem vida pra caramba. Espera aí. Qual que vai ser a boa da nossa player? Cara, eu acho que a energia é no Genesect, independente do que estiver acontecendo. Quer bater de Genesect? Será que a gente consegue recuar com uma float? Não, eu não quero bater de Genesect. Eu quero bater com a Tapulele mesmo. Ah, tá. Então põe a energia no Genesect, então. Eu só quero saber se é N, se dá o Energia... Tem que ser escamar, escamar. Mano, é Lele que ganha esse jogo, né? Não dá pra ficar batendo de grama. Sim, tem que ser Lele. Mas a gente pode dar Lele no próximo turno, né? Só bate, então. Se você quer puxar um Bulbasauro, no caso ele mate o Venossauro. A gente não conseguiu recuar, né? Só bate, né? Sim. Tudo funciona no deck, entendeu? Menos a Mega Bedrill. É, incrível. É, ué. Se a gente estivesse jogando de Genesect puro com o Venossauro, será que não era mais louco? É. Humildade, mano. Igual Igor Costa. Virou e falou assim, não, não joga os Volcanion? Então tá bom. Então vamos pôr só os Volcanion aqui e vamos pôr uns negócios pra descartar essas doubles da galera aí, já que todos os decks do formato usam doubles. É, o Iguinho... Pô, é, né? Cara, a gente consegue dar 170 de dano na Delphox no próximo turno. Se ele não matar, lê ele. Ele pôs a energia do turno lá, ele não recua mais. Floatstone tá aí pra isso. Ah não, o Gusmo, aí sim. É, aí você... Não, ele só não pode matar o Genes... Não, se ele matar o Venossauro... É, se ele matar o Venossauro, é que pena. Mas aí dava pra gente ter feito o Bubossauro no último turno, né, mano? Dava. Bubossauro, tirateou esse... Aí a gente fazia outro Denossauro na vossa. Bom, essa já era. Ele tá vindo de N, não, ele veio de N, ele tá sem Gusmo. Se ele der o N, ele vai ficar com esse bicho preso aí, mano. Ó, então calma, vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Ali tem 80. Se a gente puxa a Lely dele com a nossa Lely... Ó, a gente ainda tem Lely, beleza. Só que a gente precisava de uma energia. É, tem que vir uma energia. Dá pra dar a Oranguru pra um e tentar vir energia. Tá dramático desse jeito, você acha? É, é o que tem pra hoje. Se você quer matar a Lely. Você acha que tem outra player? Mas não dá, não, não dá pra matar a Lely. Tu vai bater 160, né? Sim. Bate 160. Tá, então aí já muda muita coisa, mano. Cara, nada a ver esses 15 segundos aí. Cara, tem que dar gusma e puxar isso aqui, ó. Matar essa coisa aqui, ó. E faz a Lely já ou não? É bom, né? É bom fazer a Lely. Você quer fazer a Lely buscar o quê? Buscar nada. Não, você é louco? Não, então nem vou fazer, ué. Então não faz, ué. Se você fosse fazer, era pra nada. Não, mano, a gente não tem nada na mão. Deixa eu te contar esse segredo. É, a gente puxa do prize. É, puxa. Aí, ó. Caramba, precisamos comprar alguma coisa. O que eu compro? O Spirit Link também pediu. Caramba. Game Changer. Pô, já, já, já. É isso, mano. Era a Shining, Genesect e Binossauro e ainda a gente usava aquele batom lá pra não perder as energias, velho. Mano, deixa eu te contar. A gente vai ganhar jogo. Vai, sim. Homem de pouca fé. Ô, falta Max Elixir. Não dá pra pôr só uma energia por turn, não, mano. Então, mano. Essas bidril, é, nada a ver. Nossa, mano. A gente tá apanhando demais. Meu Deus. Nossa, manão. A gente tá apanhando demais. Demais da conta. Deixa eu te falar. Só tem um jeito da gente... Não, não tem nenhum jeito da gente ganhar. Nenhum. Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Malandro que tapa. Pra ver a energia. Não, mano. Ainda dá sim. Ainda dá sim. Ainda dá. Você pira aqui? Ainda dá? Calma. Você vai fazer o que agora? Eu vou só bater. Mais nada. Você nem vai usar suporte? Não, nem vou usar suporte. A gente bate. Ele não ganha nesse turno. Ele não vai dar um N. No próximo turno a gente volta de Lely. A gente faz uma Lely pra Cicamore. Compra uma energia e tira a Delphox. Ele não tem nada em campo, mano. Tá ligado? Tá ligado? Hoje? Não, é. Agora já ferrou um pouquinho. Talvez. Ferrou. Ferrou. Agora ferrou um pouquinho. Porque agora a gente não consegue recuar. Não, se a gente topdeca uma energia... Mano. Não, deixa eu te contar um segredo. Se a gente topdeca uma energia, também não dá. Porque a gente tinha que ter feito a Lely no turno passado. Eu não contava que o cara ia tirar todas as floats, né, mano? Ele tava batendo só 640. De boa. Mano, você esperava que ele fosse descartar esse negócio aí, mano? Eu não esperava. Não, não. Eu não esperava. Olha aqui, mano. Ah, mano. Para. Por que você tá jogando ainda? Ele tá batendo 600, cara. Porque a galera dá rage kit. Quando a gente faz esses negócios e não... Ah. Não, não, não. Eu põe no auxilério aí, mano. Aí, agora sim. Jogamos fino. Pô, jogamos fino agora, hein? Bissão. Sabe o que é que precisa nesse deck? Tudo. Substituição tem que ter. Trocar o deck. Acho que tem que ter Skyla. Mano, tem que ter Skyla. Não? Não sei. Ele não vai recuar esse turno, não. Mano, todas as energias dele, do jogo, do deck, estão em campo. Ele deu QA, mano. Que isso? Ele deu QA com todas as energias dele. Ele nem conseguiu, pô. Pô, a Double... A Double... Ele tem Double ainda? Mano, eu não sei, não. Quantas cards ele tem no deck 10? Será que a gente consegue dar um deck out nele, não, né? Ele tem que ter uma energia só. Uma energia ele ganha, velho. Será que ele tem uma energia? Não sei. Conta as energias dele aí. Cara, a gente não tem nada aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de fogo e 3 doubles, mano. Tem uma Double em algum lugar. Vai que é o último prize, né? Vai que é o último prize. Não custa nada, né? É, não custa nada, velho. Mano, eu vou voltar outra Lely, porque Lely é o QA. Lely é o QA. Pelo amor... Será que há uma esperança, cara, amigo? Ah, a gente vai jogar agora de passo, né? De passo? Olha a qualidade. Mano, imagina, imagina. Ia ser muito bom pra ser verdade. Imagina a final do Mundial aqui, a gente... Não, 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 Lely. Para, vai ser muito bom pra ser verdade isso aí, cara. Olha lá, mano. Ele tá jogando. Vai lá, usa a habilidade aí da... Ah... O Brasil chora, cara. Nesse momento é como se fosse 7x1, assim, ó. Milhares de pessoas. Gente, desculpa. Eu sei que o olho de vocês tá igual o meu, assim. Cheio de lágrimas agora. Mas, velho... Puts, mano. Puts, velho. Foi quase, hein? Foi quase, vai. E agora? Ganhamos o Manaf. Joga muito. Joga. Inclusive, dá 2 prêmios fácil contra esse deck nosso. Nossa, fácil. E qual que é a chance da gente pegar o Manaf? Uai, o Biuza, né? Cadê o Biuza aí? O Biuza é fã do Manaf. O Biuza bota o Manaf pra jogar sempre. Joga com 2 na lista quando ele joga. Não é só com 1, não. Não é só pra ser Pokémon habilidade, não. Ataca. Eu também joguei com o Manaf. 2. Olha essa Gardevoir. Vamos passar o carro agora. Vamos passar o carro. Gardevoir é fácil demais. Eu acho que não é Gardevoir não. Eu acho que é Sharns Break. Não, vou passar o carro também. Não importa. Tudo bem. Isso é Sharns Break, certeza. Tô feliz. Time Bazarzão, olha, veio melhor do que quase todos os outros ocasiões. Nossa, hein? Nossa, tio birabirão, hein? Mano, olha só que pressão. Eu vou pôr uma energia no Genesect e falar assim, mano, no próximo turno eu tô batendo 130 de boa na nave, tá? Suave. E se você tiver um bicho grande, eu vou bater 160. Mas é um Zerns. Então não, 130 mesmo. Tô suave. Mano, é um Zerns Jomancy com Gardevoir e eu não sei mais o que está acontecendo. Porque eu não conheço isso. Mano, você sabe porque essa é a minha carta favorita, né? Sei, lógico. Na sua cara dá pra ver que essa é a carta favorita. Mano, esse ataque é a coisa mais absurda que existe no jogo. Não tem nada mais roubado que isso. Essa carta devia custar 100 milhões de dólares. Mas não, ela é Starter Deck, né? Vem duas. Olha, gostei desse... É Mega Gardevoir! Caramba, é Gardevoir! Mano, Mega Gardevoir, mas ele tem um Gardevoir Haltz? Pois é, mano. Caramba, velho. Olha lá, é Silvion. Silvion, Mega Gardevoir. Gardevoir GX. Altere do fisiculturismo. O que está acontecendo, senhor? Agora eu gostei. Mirror de Rogue, rapaz. Aí sim. Olha só. Mirror de Rogue. Aqui, ponto chegando. Mano, e aí? O que você quer? Ultriene. Ultriene, isso. É Ultriene, sim. Tá certo. Olha só. Uma praizou. Uma praizou. Foi a cal, hein? Ó, segurança, hein, gente? Em primeiro lugar. Segurança. Vamos que vamos. Vai ser louco hoje. Hoje eu tô vendo que o dia vai ser louco. A gente perdeu a primeira de má sorte. É, que a gente pegou fogo. Foi a falar. Foi, mano. Para. Quando faz o Venossauro, é outro papo. Só que assim, daqui a pouco a galera aprende a jogar contra isso. Você sabe, né? Vai ser... Será que dá pra bugar? Não dá, né? Não deixa... O Genesect. O Genesect. O Genesect. Então agora nós ignoramos mesmo a Bedril. A gente partiu no Bedril. A Bedril é descarte da Outra Ball. Descarte da Outra Ball, então. Virou. E a Gena... Põe no banco, pô. Dava pra puxar com ele. Não, mano. Aqui no banco. É safe. É safe. Puxa pro banco. Olha essa carta. E dava pra puxar de novo pra ativa. Loucura. Ó, achei bom o setup, hein? Aí, ó. O nosso deck era pra ser isso, ó. É, cara. Era pra vocês. Tomamos um N massa. Curtiu o N. Adiantei um turno. Nesse momento, se é pra fazer aquele charme, assim, sabe? Você... Ô, velho. Obrigado. Se adiantou um turno meu aqui. Eu ia precisar de mais um turno pra fazer isso. Mas brigadão, velho. Valeu mesmo. Mano, a gente não tem nada no próximo turno. Nada. Nada, porque ele é um lixo, entendeu? Ele não consegue... Mano do céu, é o Gardevoir X. Mano, ele fez a Gardevoir. Ele tá fazendo a Gardevoir X. Enquanto você tá brincando. E outra coisa. Ele vai limpar o deck agora. Ele já vai dar um jamão, né? Só lá. Olha como vem. Aí vai ter gente que vai perguntar. E se... E se ligar aqui, ó. No Eevee. Vai funcionar? Não. Sério que vai ter gente que vai perguntar isso? Vai, porque a maior galera ficou em dúvida sobre a Kikada, né? Se a Kikada funcionava. A Kikada funciona. Calma. A energia na... As pontes foi na frente, na frente, né? Ultraball. Tira o... Neste e Lelê. Sim, safe, safe. Ult nele. Porque eu quero lembrar pra vocês que eu tiro drops TCG. Essa coisa tem 4 de custo de recuo, tá? Ele é uma muralha. É tipo um bicho... Nada mais gordo que um Evisauro. Sim, se eu põe... Quais mogs seria, né? Mas... Se eu põe... Se eu põe... Se eu põe nele... Choice no Genesect. Aí... Se você quer... Ah, beleza. Pode ser. Ó lá, ó. Deixa eu te contar aqui que a gente vai comprar. Harry Kane e Divinoção. Passou perto, hein? Tô. Passei. Não, não. Dá o Gus, mano. Não deixa ele dar de romance de novo, não. Out. Deixa eu te contar. Ele vai dar, né? Você sabe que ele vai dar, né? O Gusma. Vai dar o quê? Ele vai dar o Geomanse no próximo turno do mesmo jeito. Tá, vamos forçar ele a dar o Gusma, né? Não, mas tá certo. Não tinha motivo a gente não dar o Gusma, não. É, mano? Ele fez a Mega Ardevar na mão e passou. Não, agora, meu amigo, agora aqui é agressividade. Cara, por que eu fui comprar essa Bedril, hein? Porque ela é horrível. Porque a gente pode comprar agora uma Ultra Ball. Nossa, eu vou comprar uma energia, mano. Nossa Senhora. Agora, passa. Caramba, a gente tá travado sem motivo. Brick, brick. Nossa, eu preciso de um Venossauro, cara. A única coisa que eu preciso na vida. Um Venossauro, um Venossauro. Mano, ele fez a Dual Type, cara. Ele fez a Dual Type, mano. A Mega Ardevar Dual Type. Inclusive, foi uma mecânica que não deu certo, né? Né, Sr. Kyle Sutchevich? A gente testou. Mano, alguma coisa vem por aí, hein? 110, mas os vintão, mas não rolou. Opa. 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 Opa, fio. Mas calma aí. A gente tá morrendo na volta? Não, né? Ele bate 110, mas ele descarta e mata a gente na volta. A gente fica sem nada. Ele tem que descartar Pokémon, mas ele fica sem nada também. Não, mas tá suado. É, tá suado, acho. Não tem o que fazer, não. Dá o Oranguru e compra um suporter pra nós. Não, aí a gente tá muito suave. Se eu comprar uma energia, por exemplo, já, é outro papo. Olha, era isso. Foi melhor do que comprar um suporte. É isso. Só bate. Arrasador da Gaia. Meu Deus, é muito dano. Sua máquina, rapaz. E outra coisa, hein? Tá perigando matar esse bicho com um golpe, hein? Hum, não tem energia, não tem energia. Essa Mega Gardevoir aqui dá pra levá-la com um golpe, hein? 170, depois vai... Ó, com a energia do próximo turno, se ele subir essa Mega Gardevoir pra não me matar. Olha o Guzman, como veio. Subiu errado, hein? Achei que ele puxou errado. Foi preconceito. Nossa. Raio do desespero. Ele vai ter que descartar dois. Vai, vai. Ele tem uma Clefairy, né, mano? Obviamente ele vai descartar essa Clefairy. Mano, por que ele tem a Clefairy, cara? Por que, velho? Ele tem a Clefairy que tá trilouca com o Ipno lá no fundo, ó. Por que essa Clefairy, cara? Ele descartou o Ive e... Ele deixou a Clefairy, ele deixou a Clefairy. Ele deixou a Clefairy. Mano, o que essa Clefairy faz, velho? Mano, deixa eu te contar uma coisa. A gente vai deixar a Mega Gardevoir com 10 de vida. Você tá entendendo o que isso tá acontecendo? E agora, quer baixar a Bidril? Agora nós vamos de Bidril, lógico. Ó, dá pra dar uma ticadinha com o Bidril, hein? A Bidril fica viva se a gente ficar atacando a moeda. Aí deixa o Genesect Vivo. Será que é a play? Por um turno, né? É, por um turno, a gente... Ele não mata a Bidril, a menos que ele descarta o 5 do banco. Dá o Oranguru, a gente tem suporte ainda. Pra um, né? É, garante aí, ó. A Bidrilzinha aí, ó, como vai. Vai, vai lá. Então vai, Bidril. Quatro caras. Nossa, olha o fracasso, mano. Ah, foi bom, vai. Aí, amaciou. Cinquentinha, né? Cinquenta, cinquenta ali. Foi o equilibrado. Vai, o justo. O justo. Por um... Nossa, meu Deus. O que é isso? Mano, eu também não sei, ó. Pra você, não vai precisar pausar. Mano, eu nunca vi essa Clefair, não. Canção de Ninar. Uma energia bate 20 e deixa dormindo. Depois ele dá o Meteoro Esmagador. Três energias. Durante a próxima vez de jogar, o ataque Meteoro Esmagador causará 60 pontos de dano a mais. Mano, eu não faço a mínima ideia. Ele quer um atacante que não seja ex. Mas ele tem o Chernions. Era só pra um Chernions Break, velho. Esmagador é doido. Mano, eu não sei o que faz essa Clefair, não. Ele deve tá pagando alguma aposta. Não? Ele já deu... Mano, ele deu Nogueira. De novo, né? Deixa eu te contar. Dois. Nossa, ele vai descartar 4 do Banco e matar a Bidril? Não, ele tem que descartar só 3. Mas a gente tá matando na volta, velho. Com o Genesect aqui. Mas a Lelê dele também tá, né? Não tá, não. Não tá, não. Tá sim. Não tá, não. Tá sim. A energia soma, velho. É só parar pra pensar. A energia continua valendo? Continua. Pra Lely? Quando a Lely vir me bater na volta? Sim. Nossa, que chato, hein? Tá bom, então. Então vou pôr na minha Lely, porque o meu Genesect já tá matando, né? 160. Já tá matando? Já. Não demorou. Espera, dá o Skamore antes. Dá o Skamore antes. Antes de recuar, dá o Skamore. Por quê? Porque a última play que você vai fazer é recuar, velho. A última play que você faz é recuar. Eu queria guardar isso aqui, mano. A recuperação de energia. Não é tão de graça, assim, as energias desse deck. E não tem motivo. A gente vai fazer outro Venossauro. Mano, mas pra fazer outro Venossauro é com essa mão nossa, velho. Comprar dois prêmios agora, ó. Vem Ultra Ball, vem Venossauro. Próximo turno a gente faz outro Venossauro. Você não quer dar o Skamore? Não quero. Eu não. Então tá bom. Então. Eu acho que é só ir lá de Cabotops. Bate de Cabotops e é isso aí. Ó o Venossauro como vem. Ou não. Vamos topdecar ele. É o topdeck. Ó, a gente precisa de... Quantas faixas a gente tem no deck? Duas? Gente, tem duas. A gente precisa da faixa. Pra quê? A gente não mata ele de nenhuma forma. Tem que dar dois... Com a faixa a gente mata, sim, senhor. Não mata. Mano, tem que bater um... Mano, ele fez outra Clefairy. Ele tinha da Ace também, mano. Pra evoluir todo mundo. Mano, ele fez alguma coisa que ele não fez nada. Ele mega evoluiu o banco. Nossa, eu curti essa play dele, hein. Que agora a gente matou ele lá, cê sabe, né? Se a gente tivesse Guzman. Falta um Guzminho, hein. Não dá pra dar. Não dá. Beleza, vai. Tira aí os negócios dele. Mano, é preparar a nossa Lely, cara. Preparar a nossa Lely. Não, é. Eu acho que tem que dar energia na Lely. Isso. Você não quer dar os Camar? Posso dar. A gente precisa de outro atacante pro próximo turno. Que outro atacante pro próximo turno? A gente não tem mais atacante. Como não, gente? A gente tem a terceira Lely. E eu quero ficar safe no... Em outro Venossauro. Ou você quer bater de novo? Eu quero bater de novo. Meu recuo tá garantido. Eu tenho o Scamore na mão. Tô suavado. Então bate. Nossa, mano. A Genessex joga demais, mano. Olha esse Cabotops aí, véi. Olha lá, mano. Que vinho. Eu tô ganhando o jogo. Eu tô em condition. Beleza. O Genessex joga muito. Mano, é o seguinte. Se por acaso acontecer alguma coisa que esse Genessex não morrer, você tem ideia que eu ponho uma energia nele e ele puxa outra energia e ele tá batendo com a faixa do Daniel Sun? É muito dano, mano. Quanto que ele bate? Mano, ó. 130, vamos lá. 130, mais uma energia, 170. Mais a outra energia que ele puxar, 210. Mais a faixa de escolha, 240. Mano, é um monstro, véi. Ó, ele tem que matar esse bicho. Se ele não matar, ele perdeu. É, ele vai matar, véi. Só que é o seguinte. Agora a gente tem que matar... Igual a TioX. Não, mano. Sabe qual que é a play? Fazer outro Genessex. Marca a Genessex. É, marca a Genessex. Não, eu vou ficar... Mas só falando, a gente precisava dar muito N pra um... Ô, não é culpa minha que essa porra tá pitando aqui, hein. Para de xingar. Deixa pitar, tá? O que que é isso que tá pitando pra começo de conversa? Nossa, tiramos a TioX, véi. Sei lá, acho que alguém tá roubando um carro. Quebrada é foda. Você mora na quebrada? Vai dar pra dar até Oranguru, Stur? Só que não. Não, não tinha nenhuma ordem, não, que dava pra jogar e dar Oranguru. Sim. Mas, gente, agora você tem que dar Skamore, pelo amor de Deus. Você não vai passar sem das Skamore, Stur. Não vai, não vai, não adianta. Ai, ai. Se somasse dois, tinha acabado o joguinho. É, ah, eu não expliquei isso no começo, né, galera? Mas, não, as habilidades não são... Não são somadas, não. Só vale um. Não adianta você fazer vários Anossauros, não. Nossa, ele matou o Genesect. Fiquei triste agora. Ah, mas acabou o jogo, pô. Abarrou menos, né? Como não acabou? Olha lá, olha ele subindo ali, ele. Ele não mata, mano. Falta 10 ainda, Genesect tem 130. Não, mano. Ele... Falta... Você falou que a habilidade do Anossauro conta pra ele, oi. É verdade, é verdade, é verdade. Você tá louco? Tá loucão, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Mas é o seguinte, a gente tem Gusma, né? Fala pra mim que a gente tem Gusma. Tem, tem. Então, que pena, né? Que pena, amor. A Gardevoir tem 210 vidas? Tem 210? 210. Que pena, amor. Olha, mas ele viu que raio de desespero. Aí ele jogou mal, hein? Aí o raio foi do desespero. Aí ele jogou puro no bolete. Aí ele foi animal. Aí ele... Aí ele jogou mal. Aí veio aquela troladinha. Já veio alguns minhas. Tô ladinho de lá, né? Nossa senhora. Meu Deus. Máquina. Ganhou uma deck do formato. Foi só no jogar com a Bidril. Você viu, né? Que a gente tentou o vídeo do dia aqui. Cara, Copag, a gente tenta. Copag, sério. Dá uma desovada nas boxes da Bidril, mas tá difícil. Parecia que a ideia era genial. Que tipo, nossa, ninguém tá preparado pro Paralise de novo. Agora paralisa com uma energia, deixa poisa. Mas agora vai rolar, hein? Se tiver oportunidade, a gente usa. A gente não vai ficar marrando, não. Sim. Ô, eu vou fechar a janela, tá bom? Rapidão. Tá na rua esse barulho? Tá na rua. Tá bom. Nossa, eu curti essa mão, hein? Mano, eu vou poder dar uma bola de ninho pra Bidril, mano. Nossa, que mão ruim. Nossa, que foi a melhor mão que eu já comprei em todos os treinos nossos com esse deck. Foi essa mão aqui nossa de agora. Só faltou vir uma outra bola no T1 aqui. Aí tinha sido louco. Eu falei que a Neste bora. Tá um sentido de barulho, mano. Telefone tocando aqui em casa. Tá uma loucura. Mano, nós vamos jogar de Mega Bidril esse jogo. Partiu. Agora é, galera. Agora é o sério. A gente treinou, treinou, treinou. Mano, olha essa Bridget que a gente tá dando no T1. Que loucura. Não, não dá Ultra, não. Dá Ultra, não. Você não quer dar Ultra? Guarda, 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 guarda. Guardei, ué. Se o Mafalda pediu pra guardar, eu guardei. Ó, mas esse T1 foi monstro, hein? Foi loucão, né? Sente essa Neste Ball, como veio. Não, sente essa Mega Bidril no próximo turno que a gente vai dar. Vamos ver se não vai dar. Nossa, vai. Vai dar N ainda, comprar Float. Mano, eu vou comprar ventilador de campo. Eu vou tirar o Spirit Link da Bidril depois de ter Mega Evoluído e ainda vou pôr uma faixa. Ô, o ataque da Mega Bidril fala que você tem que descartar todas ou duas? Descarta todas. Ah, então a gente não pode ligar outra nela, né? A gente tem que deixar em outra. Sempre uma. Certo. Aí, aí ele deu... Eu vou dar N, eu vou dar N, parça. Aí, boa. Mandou o benzaço, ó. Acabamos de fazer o Brother perder um turno de vida. Nossa! É o melhor deck do formato, galera. Vocês estão vendo aqui, hein? Ao vivo. Nossa! Cadê o Dark Integral? O Dark Integral já deve ter feito. Já vai ter que tirar a energia e a choice. O deck é muito estúpido. Ele é sempre bom pra fazer deck estúpido. Antes de todo mundo. Tá, vou buscar a Mega, viu? Sim. Nem ligo. É, tá certo. Olha lá, ó. Calma. Aí sim. Ó, descarta toda a energia ligada aí de Pokémon, ponto. Nossa, esse T2 aí foi como? Olha aí, gente. É isso. Esse é o deck. Venossauro... Nossa! Olha! Mentirador, mano. Faltou um pouquinho, hein? Caramba. Tá certo. Ó, pode pôr energia no turno. E aí? Vamos arriscar o Venossauro aqui? É, põe no Venossauro. Depois a gente puxa com o Gen 7. Pra não perder o turno, né? Isso. Não. É, pra não perder o turno. Sim. Matou o Vulpix. Falou, Vulpix. Você quer tirar aquele trem ali e a nossa... Sim, sim. E o nosso negócio? Pode tirar isso e o Link. Isso aí. Dá pra ter batido de Bedrill também, né? Você sabe. O Moe morreu aí, ó. Então, mas aí... Porque não precisava dar esse ataque, né? Ai, é a choice aí. Nossa, é a choice. Mano. Galera, esse é o momento que você tira um print e manda pro seu amigo. Fala assim, é isso aí, campeão. Vai, não assiste o tuça não aí, ó. Olha lá, o cara fez a Mega Bedrill com o Choice e o Venossauro em campo e tava batendo... Matando... Matando o Descidumai, mano. Em um turno. Olha só, velho. Esse bichinho de Cuxo Recu gratuito. Que pena. Olha como ele morre depois do meu Paralise. Na volta ainda? Na volta. Morre na volta e deixa eu matar o próximo. Assim, ó. Bate... Quarentão, quarenta do Poison, vai. Olha, ele quer comprar Niteos. Aí, ele não faço nada, eu passo. Aí, ele toma mais quarenta, pô. Aí, agora ele vai fazer o quê? Ele vai fazer na Niteos. Mas olha o meu Bulbasauro, como ele tem setenta de vida. Olha a cara de safado dele, que tem setenta de vida. Olha ele, tipo... Mano, ele tirou o quê? Minha float. Tá. Ele tirou a float do Venossara. Mano, eu vou voltar duas energias pro deck, eu tô muito feliz. Eu só preciso de uma energia pra keyplane. Keyplane e ganhando o jogo. Mano, é muita pressão, velho. Mega Vidril, o cara olha pro Mega Vidril assim e fala assim... Caramba, isso aí eu não tinha estudado. Isso aí eu passei por dez pontos. Isso aí eu não... Eu não sei como reagir. Não, dez conto não. Desvaloriza minhas Vidril não. Eu tenho três. Tem três, três. Desculpa, desculpa. Nove e noventa. Não, não, nunca. Eu passo a triage ali por quarentinha. Mas já passei por sessenta e cinco, hein? Sessenta. Nossa, que pena que ele vai tomar o N. Vai tomar mesmo. Olha, quase, hein? Que pena, Mungo. Gente, isso é real. Isso está acontecendo. Energia, 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 energia. Nossa, que roubado, mano. Como assim não veio energia? Quem é o responsável por isso? Nossa, o Brasil chora agora. Tá, agora eu recuaria ela, mano. Você recua e puxa o Genesect? Deixar o Genesect na frente? É a boa, será? Não, acho que a boa é deixar a Vidril. Então deixa a Vidril, então. Ô, e o Max P? Agora, tipo, quando roda o Max P na Vidril ia vir em como? Não, o Max Potion não. Não, aí já é demais. Não, nós estamos exagerando. O Max Potion não joga nem na versão que for só o Genesect. Olha aí, ó. Essa coisa aí vai começar a flechar a gente. Talvez dê ruim, viu? Nossa, calma. Cara, isso não é bom. Bacalha. Duas energias em colores. 30 é um dos pokémons do Banco do Corrente. Beleza, por double, né? Sobrevoar a laguna. É muito, muito, muito bom. É muito bom, né, Pouca? É muito. É muito? Então se eu abrir isso aí, eu posso comemorar. Com certeza. Mano, então o Shiny Legends vai mudar o formato, velho. A coleção é broken. Mas o que eu falei? Nossa, ele veio no meu ponto fraco. Agora eu senti. Agora eu senti a maldade nele, hein? Não, é. Isso aqui é o deck, meu amigo. Se isso aqui cair, não importa quem que você tá jogando de verdinho aí, mano. Se cair o Totem ali, é um abraço. O Totem tem que tá de pé, mano. Nossa, mano. Nossa. Olha o meu double Totem aí, ó. É quanto a gente mais precisa. E aí, você quer ir de zica, né, mano? Ah, vai ficar maior, velho. Com certeza. Vou tirar essas duas cartinhas da mão dele. Esse jogo dele mais meado aí, que ele tá fazendo. E a float que a gente vai comprar agora, você acredita ou não? Acredito. Vambora. Que ela venha. Ela veio. Com energia. Mano, você quer matar com o Genesect? Não. Tem que fazer o Paralyze, pra morrer na volta. Você quer fazer a play do Paralyze e morre na volta, né? Sim. E, ó, já dá o trabal pro Choranguru. Não. Não. Nunca. Jamais. Eu vou fazer duas Mega Bedrill. Mano, a gente tá aqui no YouTube. Tá bom. É verdade. Esqueci disso. A gente tá aqui pra fazer o rolê. Vamos fazer o rolê acontecer. A gente vai jogar de duas Mega Bedrill. Olha lá, mano. E toma... Ela aí paralisa e toma quatro do Poison. E aí ele fala... Mas e o meu? Tapo o coco com o Cuxa Recurto gratuito. E agora? O que eu faço? Não adianta float. Não adianta nada. Eu não tenho nada no banco que pode recuar esse rapaz. E eu vou dar zica. Ele topa dentro de zica? Ele é da N. Ele é da N. Ele vai pingar dois e vai passar, velho. Ele vai pingar quatro. Então, pingar dois. Tipo, de dois deciduar, eu disse. Pô, o Latius também morre no passe, né? Morre também. Mas se a gente não topdeca a energia, a gente não morre, tá? A gente não ganha. A gente não faz nada no próximo turno. Porque eu baixei a Bedrill. Se eu não tivesse baixado a Bedrill, a gente tava jogando. É, eu não sei por que você baixou a Bedrill, velho. É, por um entretenimento, né, mano? É, eu perdi o jogo, né, velho? Perdeu o jogo e todo mundo ficar triste, ficar com raiva e sair dando dislike. Não acredito que ele deu essa maxi post. Não acredito. Não, eu não acredito. Não tô acreditando. Não tô acreditando que ele deu essa maxi post. Não acredito. Não acredito. Eu não acredito. Simplesmente. É, deixa a outra Mega Bedrill na frente, né, velho? Dá outra bola pra outro... Você queria dar outra bola pra quê, mano? Pra outra Mega Bedrill? Outra bola, dá outra bola, dá outra bola, velho. A outra Mega Bedrill tá aqui, brother. Era isso que você queria fazer? Ah! Então por que que você baixou a Bedrill, velho? Eu não sei também, mano. Eu joguei muito errado. Desculpa. Desculpa aí, Brasil. Não precisava ter baixado a Bedrill, porque a gente não tem mais Maca, não tem mais Super Rod. A gente tá perdendo por causa disso. Mano, deixa eu te falar um negócio. Isso aqui, ó, a gente mata. Porque o Cabotops é mal. É, o Cabotops é mal. Mano, ele vai matar os dinossauros, velho. Ele vai matar os dinossauros e não vai acabar o jogo, porque eu vou farmar as energias do jeito certo. Ele não vai recuar? Ele vai deixar aqui, tomando 40, será? Claro que não, né? Claro que não, né, velho? Não é possível. Mano, ele tem que puxar esse látios aí, velho. Fazer os 30x30 ali, ó. 30x30. Tchou, tchou. 48x70x30, Alex. Era louco. Não, 60x30. Nossa. Nossa senhora. A gente é realista, né? A gente tem que esperar o espaço no banco que a Beedrill consumiu. O Brother tem seis prêmios. Calma, a gente vai voltar no jogo ainda. Mas agora que a gente, né, temos que esperar o... Tô achando que ele vai matar um seis prêmios de uma vez. Será? Não, não tem cacique pra isso, não. Mano, o que conta é essa que ele tá fazendo? Ó, agora a gente sobe o Genesect e mata esse bicho. Ele não tem nenhuma energia em campo, certo? Tá, mas como que a gente vai matar? Precisa de energia, né? Não, mano. Para. Aí. É isso aí. Deixa eu te falar. Lê-lhe pra o quê? Pra N? Ele tem 18 cartas na mão. É, tem que ser. Mas dá as Ultra Ball antes ou não? Não, não vai mudar nada se você dá antes ou depois. Mas vai dar... Não, então... Você vai ter que dar as Ultra Ball. É, isso que eu tô querendo saber. Sim, você vai descartar as três. Não tem o Meio Nobuy não. Agora a gente é só Scamor na B e é isso aí mesmo. Tá, melhorou. Pelo menos a gente tira um Pokémon do bem. A Ultra Ball mais cara do planeta. Não, eu errei. Fiz ela... Ah, é? Mas fez a humildade. Deixa eu ver se a gente tem Harry Kane. Então, vamos lá. Vou tirar o Ivesau porque a gente ainda acredita, entendeu? Tá bom. A gente não perde totalmente. Ó, ó o trem querendo, mano. Olha o trem querendo. Então vai, sobe o Geneseco e Brawl. Olha, sente o poder do Geneseco. Você não quer tirar aquele trem do Latios lá? Não, 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 não. Pou. Mano, a Mega Bedrill tá batendo, hein? Na volta. Não queria falar nada não. Mas tá batendo. Acho que a boa é bater de Lele, né, cara? No próximo turno. Pô, a gente... Ele vai dar o Aspion, velho. Tô sentindo, mano. Nossa! Mas, mano, o bicho tem 100 de vida e a gente vai perder, mano. Ele vai dar o Aspion. Mano, ele vai dar o Aspion. Ele vai dar o Aspion, velho. Mano, ele vai dar o Aspion. Mano, ele vai dar o Aspion. Mano, ele deu o Aspion. Meu Deus. Mano, ele pode não dar, mano, ainda. Mano, ele vai... Não, óbvio que ele vai dar o Aspion. Mano, ele deu o Aspion. A gente não tem mais Scamore no deck. Não tem N no deck. Não temos nada. Eu senti. Eu senti de longe o Aspion. Mano, ele vai dar o Aspion, velho. Nossa. Nossa. Ó o Scamore. Olha, ele tá gastando tudo. O Scamore vai vir latejando, velho. Não vai vir a Rainbow. Não vai vir a Rainbow. Em nome de Jesus. Ele voltou do outro lado. Nossa, 12 cartas. 12 cartas, ele vai comprar 7. Mano, não vai vir a Rainbow. Não vai vir. Não vai vir, eu acredito. Mano, pode ser a Rainbow ou a Rainbow. Ele flechou o primeiro errado, viu? O primeiro errado, ele flechou. Vamos ver o próximo. Se ele não flechar o Venossauro, ele aí. Ah, ele flechou tudo errado. Nem ligo. Mano, mas os dois foram no Harry Candy, velho. Nossa. 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 Não tem que guiar. Mano, e aí? Tira a Float aí. E o... É o do Latius. Mano, é o seguinte. Agora eu não perco mais, que eu vou preparar minha B-Drill. Então vai. Já vai a energia da B-Drill. Você vai bater de B-Drill ou de Genesect na frente? Genesect, né? Você não perde a energia. Não, eu acho que esse turno, a gente não consegue recuar ele, né? Era nele, mas se tivesse como recuar. É, então. Mas tem que ser o B-Drill. Tem que ser a B-Drill, mano. Não, mano. Você é louco. Do férias do Genesect é um prêmio. Não, deixa perder o Genesect. Perdeu, mano. O Genesect perdeu. Eu falei pra pôr energia na B-Drill. Só pôr energia. Ah, tá. Só pôr energia na B-Drill. Beleza. Sim, é isso que eu tô falando. Sim, o Genesect você mata aí o c... Foi isso que eu falei, mano. Nossa, que injusto esse jogo, velho. É. Tinha sido louco. Se tivesse batido de B-Drill esse turno, a gente tinha sido louco. Ai, velho. A Rainbow não. A Rainbow não. Passa, passa, passa. Flecha duas vezes e passa. Não precisa ser a Rainbow. Pode ser qualquer energia em color, velho. Nossa, que mal. De verdade, mano. Vai, flecha duas vezes só. Vai, brother. Fecha o Genesect. Flecha o Genesect. Mano, ele vai fechar... Ele vai fechar duas... Nossa. A partida mais emocionante desse canal. A gente tá gravando aqui já há uma hora em infinitos. Entendeu? Vou ter que encerrar. Quando acabar esse gameplay aqui, vou ter que encerrar. Nossa. Nossa senhora. Opa, opa. Alguém tá preocupado. Tá com raiva que não tá vindo, hein. Agora ele vai dar Scamore, velho. Ele vai dar um Scamore. E vai vir lê-lê-lê-lê no Scamore dele. E todas as energias do deck. E nenhuma energia, se Deus quiser. Mano, todas as energias do deck estão no deck dele, velho. Todas. Só tem um mano descarte, velho. Olha, ele flechou o Genesect errado. Ele ainda vai puxar... Não flechou, não. Ele vai puxar o Prize, tá certo. Mano, não tá certo. Porque agora ele não mata o Venossauro. A gente fez os dois com Harry Candy, velho. Eu esqueci disso. Eu tô achando que a gente tem um Ivysauro aqui por baixo, viu, mano? Então, mano... É. É. Complicado, né? Embaçado, né? Vai que ele não tem Scamore no deck. Ele vai passar malzinho, pô. Mano, a gente vai topdecar o Venossauro na hora. Não! Ele não! Não! Ele não! Ele não! Ele sim! Ele sim! Ele não! Ele não! Ele não, cara. O meu Venossauro tá pronto. Eu tô pronto pro Venossauro. Ele sim, velho. É menos chance dele comprar energia. Não, mano. Veio três energias na mão dele. Você não conhece esse jogo, não, velho? Joga jogo tem quanto tempo? Ah, eu tô tentando. Nossa! Que pena! Mano, você quer matar o Aspion mesmo? Você tá com medo dele? Não, o Aspion ganha o jogo. O Aspion ganha o jogo. Tá, então vamos bater de Mega Bedrill mesmo e só. É, que você fique ciente que o Aspion ganhou o jogo. Ainda vai paralisar e não vai bater esse turno, não, filho. Não, morreu. Deixa eu te contar. Morreu. O Aspion morreu. Acabou. Acabou, acabou. Acabou. Isso aí não volta mais, não. Perdeu o turno. Olha a roleta. Olha a roleta como vai vir agora do Tata. Acabou. Não, calma. Calma, calma, calma. Ah, roletou, 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 meu amigo, roletou. Olha lá a roletinha. Olha lá, já veio pra ler ele, ó. Já começou... Vixe, ferrou, meu amigo. Vixe, meu amigo, o negócio aqui não deu bom, não. Olha, flechou o bicho errado, mano. Para, flecha o Venossauro. Mano, se ele tivesse flechado o Venossauro, tivesse tido fé... Ele já tinha matado todos os Venossauro. Mas não, ele não teve fé, velho. Foi uma pessoa de pouca fé o tempo todo. Não tem o que fazer, né? A play é óbvia, né? Só mata e vamos pro próximo turno da vitória, né? Sim. Porque a gente tem gusma na mão. Sim, sim. Olha aí, mano. Mega Bidril é uma lenda. Caramba, meu Deus. Melhor carta do deck. Agora eu tô igual os inscritos, entendeu? Porque, tipo assim, a gente faz uma play errada no turno 2. Aí lá no turno 15, ele falou lá, joga errado demais, não sei o quê. Se tivesse feito aquela jogada no turno 2, não tinha perdido. O Venossauro é bruto, hein, velho. Mano, Mega Bidril é bruto, velho. Porque esse jogo... A gente tava falando mal da Mega Bidril até agora. Eu sei, mano. Mas nessa partida ela jogou, né? Ela ganhou, né? É, nessa partida ela jogou demais, velho. Né? Foi ela, ó lá. Foi várias vezes. Esse cara aí vai dormir quentinho hoje. Não lê pra nada. Não lê pra nada. Chateou agora. Agora ele tá decepcionado, mano. Pensa, deve estar jogando na frente da família. Assim, ó, na frente do aniversário dele. A família tá toda assistindo, assim. Ele colocou no telão. Falou, galera, esse aqui é o jogo que eu gosto e tal. Vou jogar aqui pra vocês. Aí, ah, que legal. O cara tem o Venossauro, hein? Eu conheço. Essas corujas suas aí eu não conheço, não. Isso aí não é da minha época, não. O Venossauro é da hora, hein? Falei pra você que o Venossauro era melhor. Não, essa abelha aí também eu conheço. Ah, mas o deck do seu oponente era muito melhor. Aí o cara falando assim, não, gente. Para, vocês estão errados. Não é melhor, não. A gente fala, não, é melhor sim. Ó, agora nosso winrate não rolou, não. Não rolou, não. Mas é o seguinte, a gente chama o Latvus, né? Não, mas tem que ver quanto que ele vai bater, o quanto que ele vai pingar, e se ele pode ganhar no próximo turno. Ele vai bater, ó, 120, ele vai bater 40, vai pra... 160, ele pinga, pinga e mata. Tá, e a gente não pode fazer nada. É, a gente só paralisa isso aí mesmo. Não, e drill, velho. É, você vai ter que paralisar, mano, pra ganhar no próximo turno. Boa, Oranguru. Deixa o Oroponho abaixo do Oranguru. Float no Oranguru. Dá o ventilador e tira... Você tá preocupado em dar Float no Oranguru ao invés do Vinossauro? Se a gente tomar qualquer coisa, a gente tá ferrado. Guarda essa Float na mão. A gente tem o Guzman na mão, filho. Põe, deixa, põe a Float lá. Tira o... Isso. Tem que esvaziar o Dex e tomar o ele. É o Guzman. O Guzman é recuo, meu filho. É, mas o Guzman a gente tira a Lele que a gente tava matando da frente, né? Não é? Mas se ele puxar o Venossauro, ele tira a Lele da frente também, né, negão? Vamos subir o Oranguru, né? Sobe o Oranguru... Mano, e esse cara... O que é que esse cara quer dar vida? Ele... Flash logo abdril, poxa. É, ele vai flechar agora. Sabe quem ajudou a ganhar essa partida? A Genesectzinho, né? Olha lá, ó. A gente não ganhou ainda, velho. Olha o Genesect aqui, ó. Ai, como que a gente perde, então? Ele fala como que a gente perde. Se ele der uma cerola. Nunca lá, ó. Já ganhamos. Não, não ganhamos. Nossa, ganhamos duas, cara. Caraca! Ganhamos duas. Sequência de vitória. Olha o menino. Olha aí como ele veio. Melhor pokémon. Olha lá, vamos ler a estatística aqui, ó. Sei lá, é aqui que eu leio a estatística? Olha lá, perdeu. Quem perdeu? Fraco, coruja, fraca. Olha lá, que grande, vitoriosa. Olha lá, ó. Ah, tem como ver a lista dele, né? Manjei. Entendi. Bom, galera, se vocês quiserem jogar com isso aqui, ó. Vocês hoje viram que não ganha... De Venossauro Mega Medril. Fica aí a escolha de vocês. Mas tudo bem. Bom, é isso aí. Essa é a nossa segunda gameplay de Shining Legends. A gente vai gravar mais coisa, mas hoje eu não tô passando mal. Tá difícil aqui. Goiânia tá quente pra caramba. Mas, Modestinho, muito obrigado, velho. Tira ação. Tamo junto, galera. Não esquece de deixar o seu like. Se você quer comprar cartinhas avulsas, não esquece de dar uma força aí pro nosso patrocinador do canal. Bazar de Bagdão. Primeiro link na descrição. Tá rolando o nosso sorteio. Se você comprar qualquer premium box ou qualquer lata, é até o final do mês, tá? Já passou o dia das crianças. Mas se você precisa de algum desses produtos, não esquece de comprar pela Bazar. O frete de lá, tipo, como é São Paulo, é mais barato e tudo mais. Então, aí é o preço tabelado. Se você for na loja, coloca lá o seu nome pro sorteio lá do final do mês. Vai estar concorrendo a uma arena de batalha. Aquele massa lá do Quirinho em branco contra o Quirinho em preto. E, basicamente, é isso. Modestinho, muito obrigado, cara. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. É nóis. Pessoal, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Eu não vou me prolongar aqui muito mais pra gente conversar. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Que é um deck divertido, né? Espero que vocês não sintam rage no coração aí e defendam nos comentários a galera que vier falar aqui. A qualidade da gameplay desse canal caiu. É isso aí. Dá um abraço aí pra nós. Beleza? É nóis. Galera, tudo de bom pra vocês. Que com Deus. Aquele abraço. Brofish dos brothers pra encerrar. Faz um brofish aí, Modestinho. Até nóis, galera. Brofish. Valeu demais. Até a próxima. Uhul. Tchau.